Estou sozinho, livre outra vez O amor se desfez, não deu em nada Você e eu, tudo aconteceu Não fui nada mais, um degrau na escada Pensamentos absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu não choguei pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem Não tem mais volta Foi ponto final Quebrou o cristal É, não tem mais conceito Pensamentos absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira E que me queira Pensamentos loucos Que povoam essa minha solidão O sonho disse não Ainda estou sentindo falta de você Ainda estou sentindo falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Que que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem